No meio da ventania Em profundezas posso mergulhar, voltar e respirar Sou apenas um barquinho bem no meio dessa imensidão Mas eu sei que mar calminho não faz marinheiro bom Até um mau tempo me ensina a navegar Se eu ver com meu senso aponto pra esperança Até um mau tempo me ensina a navegar Se eu ver com meu senso aponto pra esperança A terra firme é lá A tempestade insiste querendo me afogar Mas eu sinto profundezas Posso mergulhar, voltar e respirar Sou apenas um barquinho bem no meio dessa imensidão Mas eu sei que mar calminho não faz marinheiro bom Até um mau tempo me ensina a navegar Se eu ver com meu senso aponto pra esperança Até um mau tempo me ensina a navegar Se eu ver com meu senso aponto pra esperança A terra firme é lá Até um mau tempo me ensina a navegar Obrigado.